Noite fria, sem menor acolhimento, o que sentes, velha amiga? Tristeza, sinto-me triste, caída no esquecimento, na rejeição. A velhice nos permite vida sábia. São só lembranças, velho amigo. Em todos os momentos da vida, elas estão presentes. É, são coisas que não se perdem no tempo. São frases, sentimentos, gestos, acontecimentos que ficaram marcados em nossas vidas. Lembranças. Recordo-me de momentos inesquecíveis. Recordo-me de momentos em que não se perdem no tempo. 5 de которые se perdem no tempo. Cada vez em que você cumpete e saibar o dia, Amém. 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 Este seu grande amigo aqui está. Ah, sei que posso contar contigo.